A CIDADE NO BRASIL Ah, mas atenção. Não estou a festejar a demissão do Toneca Guterres, do caro de primeiro-ministro. Até porque eu gosto muito do PS, como se pôde ver nos últimos tempos. Eu sou muito PS. Sim, porque eu posso assumir isso sem problema nenhum. Porque já se sabe como é que é. Quando se chega ao segundo mandato, já não há nada a perder. Foi assim com os pantalhienes. Foi assim com o Mário Soares e comigo não havia razão para ser diferente. Mas como eu estava a dizer, há razões para eu estar contente. E porquê? Porque ouvi a mensagem de Natal do Toneca Guterres ao país. Ele disse coisas tão extraordinárias de São Portugal, que eu senti-me feliz e orgulhoso por viver no melhor país do mundo. O país que vai ser o primeiro a sair da crise mundial. E agora, pergunto a vocês. Se isto está tudo tão bom, porquê que o PS levou uma tareia nas autárquicas? Bom, das duas uma. Ou o povo é burro, ou foi o Toneca que se enganou no discurso. Atenção, oh compaio, eu não me enganei no discurso. Eu fui à internet e traduzi para português o discurso do chanceler alemão. Pareceu-me tão positivo, tão incentivador, tão digno de um grande país como é a Alemanha. Ah, bem me parecia que havia qualquer coisa que não batia certo naquela mensagem de Natal. Bom, sendo assim portugueses, o meu desejo para 2002, para todos vocês e para mim também, é que vamos todos viver para a Alemanha. Ou então, aguentamos por aqui à Jarda, porque se fizermos as contas entre marcar as eleições e o novo governo tomar posse, ainda vamos ter de levar com este homem até Maio. Bom ano a todos. Muito boa noite. Dirijo-me a todos os portugueses, residam em Portugal ou noutros países, para lhes desejar um bom ano. Ponho nestes votos o sentimento próprio de quem simboliza de forma ativa uma comunidade que partilha anseios, inquietações, esperanças. Quero estender o meu desejo de um feliz ano novo a todos aqueles que, vindos de outros países, vivem e trabalham entre nós. Não posso esquecer que, enquanto nação que conhece bem a realidade da imigração, nos cabe uma particular responsabilidade na forma como cuidamos da integração dos imigrantes estrangeiros. A todos, a todos quero agradecer o empenhamento e o esforço dispensado na construção de um país livre, democrático, pacífico, solidário, voltado para o futuro. Precisamos, mais do que nunca, de afirmar e sublinhar estes valores, porque eles são os únicos que, no mundo contemporâneo, podem trazer o progresso à humanidade. Não são valores adquiridos para sempre, são valores que têm de ser permanentemente acalculados e realizados. Com uma exigência que, ainda há bem pouco tempo, talvez não julgássemos tão crucial. Efetivamente, 2001 colocou-nos perante novas questões, novos desafios, novas responsabilidades coletivas. Os trágicos acontecimentos de 11 de setembro mostraram que há ameaças exteriores violentas e que não há países invulneráveis. E mostrou também que, para responder a este novo problema, é necessário que as instituições políticas e sociais mantenham a sua coesão e que a economia assegure a sua capacidade de resposta. Percebemos, em 2001, como a questão da segurança é complexa e diversificada. Portugal foi ensombrado pelos acontecimentos igualmente trágicos diante dos rios. Com eles, ficou para todos mais claro que uma cultura de prevenção e segurança nos obriga a todos, responsáveis políticos, técnicos, cidadãos. O final do ano de 2001 multiplicou os sinais de uma crise internacional com incidência na economia. Os seus contornos não estão perfeitamente definidos, mas o crescimento económico na generalidade dos países europeus foi afetado. No que respeita a Portugal, os problemas estruturais da competitividade e da capacidade produtiva da economia requerem uma atenção acrescida. O país perdeu também, recentemente, a estabilidade governativa. Como é do vosso conhecimento, será realizada uma consulta eleitoral a 17 de março próximo, que deverá conferir clarificação e energia renovadas ao nosso sistema político-democrático. Meus caros concidadãos, estamos hoje, e quero dizê-lo sem dramatismos, mas com toda a clareza, perante uma situação muito exigente. É uma situação que a todos interpela sobre escolhas que têm de ser feitas e que põe à prova a nossa capacidade de restabelecer grandes compromissos coletivos. Sobre cada um dos planos em que esta situação nos interpela, política, económico ou social, interna e externa, gostaria de vos deixar uma breve palavra. Obrigado. Obrigado.